Olá pessoas mais lindas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar o vídeo de ficar limpa, porque hoje nós vamos ter um vídeo super informativo que é uma resenha dessa base aqui, que é a base Ruby Rose Mate que está fazendo o maior sucesso por aí, principalmente por causa de seu preço Acreditem, se quiser eu paguei neste tubinho aqui de apenas R$11,00 Isso mesmo gente, R$11,00 em um tubo de base Mate Mas será que vale a pena? Vem comigo que eu vou te contar A resenha de hoje, testando Eu já estou usando ela há alguns dias, mas eu vou passar aqui para vocês na metade do rosto para a gente ver como é que fica a cobertura dela Então eu estou sem nada, mentira, eu estou de rímel Então o trem está inclusive dentro do meu olho Mas é só, tá? Acabei de limpar o rosto inclusive para ser um tônico E estou sem nada, nada mesmo, sem corretivo, sem base, sem nada Só estou começando a suar um pouquinho, porque aqui está um calor do cão Vou colocar minha tiarinha de gatinhos Vou pegar a base Vou pingar ela no rosto Diretamente E aí eu venho com um pouquinho no pescoço Esse daqui é um pincel da Macrylan W109 Que é um pincel Dual Fiber próprio para espalhar base Olha isso, gente Olha essa cobertura Olha a diferença, gente Olha isso Sem Com Que é o seguinte Além de aplicar com o pincel O pincel, ele deixa umas marquinhas de fio Então eu vou usar uma esponjinha agora Vou usar uma esponjinha para poder Deixar essa base com acabamento mais bonito Vou finalizar Vou dar um acabamento melhor para ela Como que uniformiza? Porque aqui é o seguinte Eu tenho a testa mais escura do que Ai, cheguei do olho Tenho a testa mais escura do que o restante do osso, tá vendo? E aqui também esse ossinho Então olha como que ele uniformiza Então aqui eu passei metadinha, metadinha Para vocês verem a diferença Como que é a cobertura dela E já dá para perceber que a cobertura dela é de média Para alta cobertura Cobre muito bem Cobre manchinhas É, uniformiza a pele mesmo, olha Tem várias manchinhas aqui Eu vou dar um zoom para vocês verem Ó Tá vendo minhas pintinhas? Tanto que disfarçou Agora do lado de cá, olha Que diferença Até a própria olheira já deu uma amenizada com ela Agora eu vou passar na outra metade Para eu terminar o vídeo um pouquinho menos feia Já volto Prontinho Voltei agora com a pele toda uniformizada Então vamos falar sobre essa base Para começar Ela é líquida A consistência dela é legal Não pinga Eu estou com uma gota dela aqui na ponta Mas não pinga Ou seja É líquida Mas é uma consistência firmezinha Não é aquela base aguada A cor dela se adequa muito bem Pelo menos a minha pele Porque tem base que a gente nunca acha, né? A cor certa A minha é L4 Eu testei no rosto Porque eu comprei em uma loja Aqui na minha cidade Mas quem quiser comprar pela internet Eu olhei o tom que fosse mais próximo Ao tom da base Mary Kay Que eu uso Então a minha base Mary Kay É uma mistura entre 4 e 5 5 quando eu estou mais bronzeada E 4 mais quando é inverno E não estou tomando sol Então fica a dica para quem for comprar Dá uma olhadinha aí no tom da sua base Mary Kay E vê um que seja mais próximo Outra informação é que ela é mate Mate é aquele efeito sequinho Aquele efeito aveludato que a gente adora Que virou uma febre desde 2012 E depois vão para mais 2012 se eu não me engano Eu gostei do efeito dela Fica realmente mate a pele Pra mim só tem um problema Como a minha pele não é oleosa Eu percebi que ela Craquela Principalmente nas minhas rugas Sim, eu tenho rugas Onde eu mais tenho linha de expressão Na maior parte do meu rosto Que é essa chulapa aqui de testa Então ó, quando eu faço assim ó Tá vendo aqui as rugas? Ela marca muito nas minhas rugas Eu acredito que pra uma pele oleosa vai ficar perfeito E outro lugar que as rugas me incomodam É o bigode chinês Que também dá uma craquelada Esse bigode que eu sorri muito Vamos testar agora a transferência da base Ou seja Se você encosta em alguma coisa Se você passa a mão Se você encosta o celular Ou pior Se você abraça o boy Assim E encosta A cabeça no ombro dele Será que a base fica? Ou a base tá grudadinha no seu rosto? Então celular não Vamos fazer o teste Como que ele está? Vou atender uma ligação Transfere Mas aqui no meu rosto Não saiu Então assim É uma coisa boa Apesar de transferir Não saiu do meu rosto completamente Eu só saio pouca coisa Pelo preço tá excelente Vou reclamar disso não Vamos fazer um último teste agora Que é o teste com água Vou borrifar a água aqui E a gente vê se ela escorre ou não Suei Fui pra um lugar muito úmido E agora? Ó Bolhei bastante Ai Agora eu vou secar com uma toalhinha Vamos ver se sai É claro que eu vou secar com cuidado Né gente? O que que é? O que que é? Vamos É claro que eu vou secar com cuidado Se você tá maquiado na rua E você soa 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 Se você tá escorrendo de suor E Ou se você passa no lugar que tá muito úmido Você não vai pegar a maquiagem e esfregar, né? Então eu vou só pegar uma toalha branca E vou Enxugar Muito pouco Ó Continuo com a cobertura Vou te dar um zoom Tá vendo? Gente, gostei, viu? Não tinha feito esse teste antes Ó Aprovado Depois de todos esses testes O que que a gente tira de conclusão? A base Presta Sim senhor Apesar de ter custado apenas 11 reais E eu já vim na internet aí Que tem lugar que vende ela por 5 reais 8 reais Então apesar desse preço baratérrimo Ela é boa Pra quem faz muita maquiagem Pra quem gosta de usar base durante o dia Tipo eu, eu não saio sem base Pra quem não tem dinheiro pra comprar uma base da MAC E usar todos os dias Olha aqui A solução Fica a dica pra vocês Ah, e depois Se você testar e sua pele for um pouquinho mais oleosa Me fala aqui por favor Que não craquelou nas rugas Porque olha aqui Minhas rugas, tá vendo? Mas assim Nada que a gente não É um jeito com alguma outra coisa Uma hora eu acho uma solução Botox Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aqui Deixa eu saber Porque se vocês tiverem gostado Eu vou fazer mais vídeos desse tipo Dando dicas de produtinhos baratinhos Resenha, testando e tudo mais E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo